Atenção, atenção! Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho e receba todos os clipes e áudios primeiro. E não esqueça de clicar em gostei pra ajudar o canal. DJ William, a mídia do momento. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa, procura um alívio passageiro. Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de ver. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber ser alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque ser alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa, procura um alívio passageiro. Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de ver. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber ser alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque ser alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Estúdio móvel, São José da Coroa Grande. Segure, alunatinho santo, meu filho. DJ William, a mídia do momento. Só sobrou seu batom na camisa, e os meus olhos vermelhos no espelho. Já foi mais feliz esse sujeito. Aqui em casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia. Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor. Parece um pesadelo, pra completar ainda todo o vermelho. E sem dinheiro pra beber, como vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só no pó. E sem dinheiro pra beber, como vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só no pó. E a culpa é sua que não terminou. DJ William, a mídia do momento. Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa, e os meus olhos vermelhos no espelho. Já foi mais feliz esse sujeito. Aqui em casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia. Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor. Parece um pesadelo, pra completar ainda todo o vermelho. E sem dinheiro pra beber, como vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só no pó. E sem dinheiro pra beber, como vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só no pó. E a culpa é sua que não tem dó. Camarceiro do Diego, blog dos Brigueiros, tamo junto, meu irmão. DJ William, a mídia do momento. Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e bandé pra país, vem na hora da novela que a senhora gosta. Mas as três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é o desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é o desenho no céu. E Deus me pôr em jogo fora o pincel. DJ William, a mídia do momento. Rodolfo, gravações, partindo gravações. Dona Maria, seja, segura. Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e bandé pra país, vem na hora da novela que a senhora gosta. Mas as três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é o desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é o desenho no céu. Que Deus me dê em jogo fora o pincel. DJ William, a mídia do momento. Aconteceu, minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. Foi quando te vi. Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim. No instante foi chegando ao fim. Foi quando te vi. E as loucuras dentro do cinema. Aquela linda cena que a gente viveu. E no quarto de motel barato. Espelo e fumaçado. E o recado cê. Uma paixão de contos literários. Você é a Julieta e eu ser o meu. Amor proibido. É exigido o que faz bem. Você me arranha. E no final de tudo sou eu quem apanho. Inventando sempre uma desculpa estranha. Pra desfaçar as marcas desse nosso amor. Para por favor. Tu falando sério. Aquece a pressa e revela o mistério. Se existe sentimento não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém. DJ William. A mídia do momento. Aconteceu. Minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. Foi quando te vi. Escureceu. Tudo que era verdadeiro em mim. Um instante foi chegando ao fim. Foi quando te vi. E as loucuras dentro do cinema. Aquela linda cena que a gente viveu. E no quarto de motel barato. Espelho fumaçado. E um recado seu. Uma paixão de contos literários. Você, a Julieta e o seu Romeu. Amor proibido, exigindo o que faz bem. Você me arranha. E no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha. Pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para pouco amor. Tô falando sério. Aquece a pressa e revela o mistério. Se existe sentimento não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém. DJ William. A mídia do momento. Eu comprei pra você. O portão com a primeira letra do meu nó. Só pra te fazer lembrar de mim. Toda vez que por acaso seu olhar cruza o espelho. Eu sei. Que meu sorriso passa como um filme muro da sua mente. Eu sei. Que passe o tempo que for você e eu seremos sempre. Prata e ouro. Mundo muro. A combinação perfeita. Entre o queijo e goiavada. Racionais e luto. Um do outro. Nada pode separar. O que Deus ouviu. Eu não preciso mais. Percorrer atrás. E entregar meu coração na mão de outro alguém. Tudo que eu sempre quis. Foi viver feliz. Sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem. Cansei de barra. Tira a madrugada. Deixar na boca. Só pra me satisfazer. Agora eu quero só você. Só você. DJ William. A mídia do momento. Eu sei. Que meu sorriso passa como um filme muro da sua mente. Eu sei. Que passe o tempo que for você e eu seremos sempre. Prata e ouro. Mundo muro. A combinação perfeita. Entre o queijo e goiavada. Racionais e luto. Um do outro. Nada pode separar. O que Deus ouviu. Eu não preciso mais sobrecorrer atrás. E entregar meu coração na mão de outro alguém. Tudo que eu sempre quis. Foi viver feliz. Sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem. Cansei de barra. Tira a madrugada. Deixar na boca. Só pra me satisfazer. Agora eu quero só você. Só você. Um abraço a toda a galera da PS60 Club. DJ Willian. A mídia do momento. Eu tava tão de boa. Não se apareceu do nada. Fechei com a minha vida. Deixou toda bagunçada. Me abordou com esse sorriso. E hoje não te esqueço. Eu apaixonado e você sem jeito. Tava tão lindo e você sumiu de mim. Ontem a gente tava junto e hoje tô sozinho. Vou abrir uma ocorrência pra eu não ficar só. Espera que quer rir por último. Olha que sempre rir melhor. Eu vou fazer o pior, o pior. Eu vou fazer o pior, o pior. Roubou meu coração, não teve peri. Eu também não vou ter dó. Eu vou fazer o pior, o pior. Eu vou fazer o pior, o pior. Roubou meu coração, não teve peri. Eu também não vou ter dó. DJ Willian. A mídia do momento. Eu tava tão de boa. Não se apareceu do nada. Fechei com a minha vida. Deixou toda bagunçada. Me abordou com esse sorriso. E hoje não te esqueço. Eu apaixonado e você sem jeito. Tava tão lindo e você sumiu de mim. Ontem a gente tava junto e hoje eu tô sozinho. Vou abrir uma ocorrência pra eu não ficar só. Espera que quer rir por último. Olha que sempre rir melhor. Eu vou fazer o pior, o pior. Eu vou fazer o pior, o pior. Roubou meu coração, não teve peri. E eu também não vou ter dó. Eu vou fazer o pior, o pior. Eu vou fazer o pior, o pior. Roubou meu coração, não teve peri. E eu também não vou ter dó. DJ William, a mídia do momento. Eu vejo em seu rosto que você tá mal. Eu não tô entendendo. Tá sendo duro com você. Vim pra resolver. Vi a última foto que você postou. Da festa que você foi com suas amigas. Modesto parte, deixa eu te dizer. Tá faltando verdade em você. Pois a legenda pra me provocar. Postou e fala, me dá hashtag solteira. Mas esqueceu de especificar. E no final da festa ligou, pediu pra votar. Sua felicidade ainda não me convence. Você posta que tá feliz, só que foto mente. Conheço o seu sorriso, ele tá diferente. Você posta que tá feliz, só que foto mente. DJ William, a mídia do momento. É o menino do interior, papai. Bora, rodovito. Vi a última foto que você postou. Da festa que você foi com suas amigas. Minhas modéstia fazem, deixa eu te dizer. Tá faltando verdade em você. Pois a legenda pra me provocar. Postou e fala, me dá hashtag solteira. Mas esqueceu de especificar. E no final da festa ligou, pediu pra votar. Sua felicidade ainda não me convence. Você posta que tá feliz, só que foto mente. Conheço o seu sorriso, ele tá diferente. Você posta que tá feliz, só que foto mente. DJ William, a mídia do momento. Beleza minha boca que eu me entrego tudo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixe seu marido, vem me procurar. E eu já sei o que dizer. Pede suas coisas, pode vir pra cá. Sou seu defensor, eu vou te proteger. Perdeu, pai. Agora era minha. DJ William, a mídia do momento. Beleza minha boca que eu me entrego tudo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixe seu marido, vem me procurar. E eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir pra cá. Sou seu defensor, eu vou te proteger. Perdeu, pai. Agora ela é minha. Você deixou ela sozinha. E eu soube aproveitar. Perdeu, pai. Mulher não nasceu pra sofrer. Escuta o que eu vou te dizer. Você batia e maltratava. E eu faço o que ela quer fazer. Segure! A senhora Paulinha e Paulista, produção, estamos juntos. Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te traio é verdadeiro. Está lá um pouco toda a minha confissão. Lê com atenção, eu descrevi. Cada detalhe com quem te trair. Só lá no fim, você vai saber com quem que eu me envolvi. Eu sou louco, pirado, com o sorriso dela. Tô largando tudo pra brincar com ela. Você não tá sonhando e não é pesadelo. Vai, não chora agora e leio o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo. Sua boba. Eu só te trocaria, se fosse por você mesmo. Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te traio é verdadeiro. Está lá escrito toda a minha confissão. Lê com atenção, eu descrevi. Cada detalhe com quem te trair. Só lá no fim, você vai saber com quem que eu me envolvi. Eu sou louco, pirado, com o sorriso dela. Tô largando tudo pra brincar com ela. Você não tá sonhando e não é pesadelo. Vai, não chora agora e leio o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo. Sua boba. Eu só te tocaria, se fosse por você mesmo. DJ Mia, a mídia do momento. Exagerado sim, sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Tontura, tortura, tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por pé. Chora, dista guitarra, miserável. Mas você... Eita, miserável. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora te quer a culpa. A culpa é sua por ter esse sorriso. A culpa é minha por me apaixonar por ele. Isso aí vai. E não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continuar. Louviza que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que é que eu tô passando. Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. DJ William. A mídia do momento. Paridão da fruta. Tamo junto. Segura, papai. Exagerado assim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares. E alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim. E o meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, loucura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei você não viu. Eu só queria ter você por pé. É tão longe, né? Mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. A culpa é minha por me apaixonar por ele. É agora, viu? E não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Se você é a vida não continuar. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que é que eu tô passando. Quem é você que não conheço mais? Só sabe quem passa, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. É uma da praga do Pernambuco. Aqui em Messias, Alagoas. Para todo o Brasil. Meu prefeito Jarbi. Ô Jarbi, aquele abraço, irmão. DJ William, a mídia do momento. Toda a galera do Paredão, bomba na festa, rapaz. Vence pro Paredão, pressão. Segundo! Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita. Nunca te ensurra a vida. Se continuar assim, sei que não vou ter ela te amar de verdade. E a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou resolver, não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade, amante não tem lar. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade, amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e velho. DJ William, a mídia do momento. Só me me desculpa, eu não vou demorar. Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita. Nunca tive isso na vida. E se continuar assim, sei que não vou ter ela te amar de verdade. E a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou resolver, não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade, amante não tem lar. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade, amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e velho. DJ William, a mídia do momento. Você me deixou escapar, feito água que ninguém segura na mão. Desabrigou o meu amor que fazia morada no seu coração. E agora que eu parte pra outro, você tá querendo. Só porque tá vendo, eu me dando bem no amor. Tá vendo aí, você não quis, pode chorar, me vendo ser feliz. Se tivesse cuidado, não teria perdido. E quem sabe uma hora dessas, ainda tava comigo. Se tivesse cuidado, não teria perdido. E quem sabe uma hora dessas, ainda tava comigo. Sucesso, Bárcia Felipe! DJ William, a mídia do momento. Você me deixou escapar, feito água que ninguém segura na mão. Desabrigou o meu amor que fazia morada no seu coração. E agora que eu parte pra outra, você tá querendo. Só porque tá vendo, eu me dando bem no amor. Tá vendo aí, você não quis. Pode chorar, me vendo ser feliz. Se tivesse cuidado, não teria perdido. E quem sabe uma hora dessas, ainda tava comigo. Se tivesse cuidado, não teria perdido. E quem sabe uma hora dessas, ainda tava comigo. É o melhor branco do Pernambuco! DJ William, a mídia do momento. DJ Jesus ao vivo! Yeah, 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 yeah Ah, esse tom de voz de recolher Misturar de medo e desejo Estou aplaudindo a sua coragem Que me liga Eu pensei que só estava vivendo Com a loucura na minha cabeça Mas quando houver sua voz Eu serei aliviado Canta Recife, uau! Tanto tempo A gente se prendendo a toa Por contar de outra pessoa E só dá pra saber Se aconteceu Que já beijou na boca Vai cantar comigo aí Vai! DJ William A mídia do momento Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse abençoar Não pode ser como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse abençoar Não pode ser como os bons amantes Não pode ser como os bons amantes É o fim daquele medo E se soubesse abençoar E tanto amor E tanto amor Tanto tempo A gente se prendendo a toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Quem tá apaixonado Vai cantar comigo Vai! É! Se soubesse abençoar Não pode ser como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse abençoar Não pode ser como os bons amantes DJ Jesus gravando tudo ao vivo É moral Não pode ser como os bons amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo Vamos que vamos, filho DJ William A mídia do momento DJ Jesus Pega no violão Quando a boa cerveja O ísqui ou o cigarrão Que eu não tô nada bem Vi minha ex beijando Tudo é tudo cá Não sei por que Me ligou Sada Chorando Tarente Morando, querendo voltar Não fiquei com ninguém, esperando Confiei demais, me grandei de novo Quebrei a cara Mais uma vez, do meio, morre com você Mais uma vez Os que sabem cantar comigo aí, vai Yaku Se eu tô aqui, joga Deixa que sofrer doendo, quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E agora fala Que droga de amor é só que senti Ontem eu era o amor de sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você DJ William, a mídia do momento Tá se apaixonado e são Pegar o violão O troco, uma cerveja e esquina o cigarro Eu não tô nada bem Peguei a ele beijando Parceiro, bozão, doido E equipe aí com a gente Não sei porquê Ligou Seu saudade Chorando Carento Explorando Queremos voltar Não fiquei com ninguém, esperando Confiei demais, me grandei de novo Quebrei a cara Mais uma vez Mais uma vez Tu vem e morre com você Mais uma vez Que só me canta aí Vai E a culpa Se eu tô aqui jogando É o naru Tá que sofrer doendo Eu quero ajuda Já fui tão inocente por acreditar E agora fala Que na grandinha Pô, essa O que senti Ontem eu era um amor Em sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado Pra você DJ Willian A mídia do momento Às vezes eu acho que devia te dizer Te amo e te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui De Deus e Jesus gravando tudo, hein, meu irmão? Vem gente chegar e mudar os planos ali Mas a nossa vida caminha pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Como é que vai? E dessa vida E do futuro todo mundo esperar Um amor que vem pra soar O nosso sangro bateu E tudo que é meu de ser E o fim nem precisa animar O nosso sangro O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu de ser E o fim nem precisa animar DJ Willian A mídia do momento A mídia do momento E dessa vida Nada se leva Como todo mundo espera O amor que vem é pra soar E o fim nem precisa animar O nosso sangro bateu E tudo que é meu de ser E o fim nem precisa animar O nosso sangro bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu de ser E o fim nem precisa animar Eita neguinho Vamos lá